Você não conseguiu responder... Mas vocês continuam... Assim, é... Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento não verbal e comunicação. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos comentar, brevemente, sobre o comportamento não verbal presente numa situação bem polêmica. Vocês, inclusive, têm pedido muito por aqui, que é o caso de Márcio Smelling. Antes da gente começar a falar desse caso, que conta com acusações e supostos crimes sexuais que teriam sido cometidos aí no caso, vale a pena a gente comentar o contexto dessa situação. Bom, então, para você que não está familiarizado com o caso Márcio Smelling, o ator Márcio Smelling é ex-diretor de núcleo de humor da TV Globo. Ele é investigado desde 2020 por assédio sexual e moral, que teria praticado supostamente contra a atriz e humorista Dani Calabresa e também contra outras atrizes da Globo que apareceram para acusá-lo. Acontece que Márcio, recentemente, em uma entrevista ao Metrópolis, alegou, dentre várias coisas, que nunca ouviu a palavra não da atriz Dani Calabresa. E disse, inclusive, que ele não percebia negativas em tentativas da atriz de se esquivar de suas investidas. Márcio os nega às acusações de que tenha cometido crime sexual nessa entrevista do jornal Metrópolis. E é basicamente isso que nós vamos analisar nesse vídeo aqui. Antes da gente partir para a análise, vale a pena lembrar. O objetivo desse vídeo é tentar compreender o comportamento não verbal e os seus significados, como, por exemplo, emoções que podem aparecer por meio de pistas não verbais e por aí vai. Nosso objetivo não é falar quem está mentindo, quem está falando a verdade. Eu não sou senhor da verdade, muito menos senhor da razão. E esse vídeo é uma tentativa de compreender a situação pela ótica não verbal. Portanto, eu peço que vocês respeitem todas as pessoas comentadas nesse vídeo. Tá certo? Dito isso, bora para a nossa análise. Já no começo da entrevista, Márcio Smelling fala logo de cara sobre as acusações e fala, inclusive, sobre os comportamentos dele. Inclusive, nessa entrevista, em vários momentos, ele dá a entender que poderia ter tido um ou outro comportamento que teria passado do ponto, mas que não teria feito aquilo de que é acusado, de que não teria, então, cometido crimes sexuais. Você teve algum comportamento inapropriado durante esse período como chefe, como diretor, com seus funcionários, homens e mulheres? Hoje, olhando em perspectiva, tem comportamentos e brincadeiras que a gente fazia que eu, como chefe, não deveria ter feito. Eu tinha uma brincadeira com um redator, que era chegar e, tipo, é, aí encostar o pé no ombro. Brincadeira de quinta série. Forçar beijo também não em nenhuma mulher. Não, nunca forçar beijo. Começando a análise, então, já nesse primeiro momento, logo após a pergunta inapropriado durante seu período como chefe, como diretor, era com seus funcionários, os homens e mulheres? Hoje, olhando em perspectiva, tem comportamentos e brincadeiras que eu... Podemos observar uma microexpressão de medo pelas contrações das aús 1 mais 2 mais 5 mais 20. Essa resposta dele tem alguns aspectos de uma resposta evasiva. Primeiramente, ele não responde diretamente à pergunta. Ele diz que tem comportamentos que hoje não faria. Hoje, olhando em perspectiva, tem comportamentos e brincadeiras que eu... Que a gente fazia que eu, como chefe, não deveria ter feito. E traz uma justificativa de que, pra ele, na época, seria errado ele tratar as pessoas diferentes do que tratava antes. Mas, assim, eu tinha uma visão na época, e eu tenho que entender a minha visão da época também, que era assim, pra mim, que era um colega dessas pessoas, aí vira o chefe e resolva tratar todo mundo diferente, eu achava que isso é que era o erro. Lembrando que manobras evasivas verbais costumam ser utilizadas em discursos não espontâneos ou não genuínos. De acordo a alguns estudos, dentre eles, The Voice of Deception. Consegue me dizer algum comportamento inapropriado? O que você admitiu que teve, mas você não conseguiu responder? Mas vocês continuam, assim, é... Ah, brincadeiras, coisas de abraçar, homens, né? Eu nunca apertei mulheres. Nesse momento em que ele é questionado se poderia citar alguns desses comportamentos inadequados, assim, é... Podemos perceber uma expressão de desprezo pela contração unilateral da AU12. Em seguida, temos um possível ato falho, que é quando ele fala... Ah, brincadeiras. Ah, brincadeiras, coisas de abraçar, homens, né? Eu nunca apertei mulheres. O ato falho ou o lapso freudiano são vazamentos na fala que surgem de uma verdade instalada no inconsciente. É basicamente algo que a gente não quer falar, que a gente julga ser verdade, ou que a gente julga ser importante de não ser contado, não ser falado em voz alta, e a gente acaba ficando tão preocupado em não falar aquilo, e a gente acaba justamente falando aquilo que não deveria falar. É como se o cérebro pensasse, eu só não posso falar a palavra chão. Não posso falar chão, não posso falar chão, não posso falar chão. Aí a gente pergunta alguma coisa, onde é que você está sentado agora? Ah, eu estou sentado no chão, não, na cadeira. E basicamente isso. Esse caso do Marcio Smelling é tão confuso, tão complexo, que há quase dois anos aconteceu a última questão, e agora ele volta à tona. O que será que aconteceu? Se você gosta de acompanhar casos como esse, e acompanhar mais sobre o comportamento não verbal, você precisa agora mesmo se inscrever no canal Metaforando. Basta clicar no botãozinho aqui e já se inscrever, ativar o sininho de notificações, e também curtir e compartilhar esse vídeo, tá certo? Vamos continuar com a análise. Aqui, logo após ele falar sobre os abraços, podemos perceber novamente uma expressão de medo. Logo em seguida, ele justifica dizendo que só abraçava os funcionários homens e que nunca apertou as funcionárias mulheres. Nesse momento, podemos perceber uma alteração no fluxo verbal. A fala dele fica menos fluida e ele começa a gaguejar bastante. A gagueira, muitas vezes, e as pausas estão associadas à dificuldade para verbal, que é quando eu tenho dificuldade em falar aquilo que eu preciso falar. E geralmente também está associado a discursos ou manipulados, ou discursos que não são 100% genuínos. Mas lembrando que não dá para pegar um sinal só de uma análise não verbal para tentar concluir se alguém mentiu ou não com base só nesse sinal. Nesse momento em que ele fala que se fosse questionado sobre os casos concretos, poderia falar, podemos perceber uma elevação no pitch vocal. A voz dele fica mais aguda. A elevação no pitch vocal ocorre em momentos de maior nervosismo, pois são liberados hormônios como adrenalina e cortisol, que provocam um enrijecimento muscular das pregas vocais. Por isso que momentaneamente, quando a gente está nervoso ou ansioso, nossa voz fica mais aguda. Nunca encostei o pé no pé, no pé, no pé, em alguém, numa gravação. Nunca, mulher nenhuma. Nunca, nunca, mulher nenhuma. Forçar beijo também não em nenhuma mulher. Não, nunca forçar beijo. Aqui nesse momento, algo interessante de se observar é a não visualização do que está sendo falado. Logo após fazer a afirmação, ele fecha os olhos e permanece com eles fechados enquanto continua negando. Muitas vezes a estratégia de não visualização é utilizar em discursos mais manipulados. É como se a pessoa não quisesse ver aquele estímulo que pode ser desconfortável para ela e pode até mesmo fazer com que ela acabe falando mais do que deveria. Já nesse momento aqui... É muito louco porque eu tenho uma vida toda. Eu tenho 51 anos. Eu namorei na escola, na faculdade, no teatro, no cinema, no jornalismo, na televisão, mas eu escolhi um grupo para fazer essas coisas todas aí. Essa fala do Márcio Smelling pode ser vista como uma técnica de manutenção da aparência. Quando ele fala... Eu tenho 51 anos. Já namorei diversas vezes. A manutenção da aparência pode soar como um S3. Protocolo Scans é a manutenção da aparência. A manutenção da aparência, por sua vez, é uma forma da pessoa trazer elementos alheios da narrativa, seja da vida dela, da sua profissão, enfim, para que ela possa, assim, trazer maior credibilidade ao que está sendo falado. E, geralmente, a manutenção da aparência é utilizada quando eu quero manipular a opinião do público a meu favor. Ao invés de eu falar para você, não, eu não menti, eu não fiz isso, eu vou e falo, olha, eu vou na igreja, eu pago dízimo, eu oro todos os dias, eu faço ali a missa que eu tenho que fazer. E aí você ouve isso e pensa, ah, ele talvez não tenha feito isso, porque é um homem de Deus. Mas perceba que em momento nenhum eu disse que eu não fiz. Eu só elenquei algumas informações alheias à minha narrativa para dar a você a impressão de que eu sou muito bom, ao ponto de que eu não teria feito aquilo do que estou sendo acusado. Já nesse outro trecho da entrevista, o contexto é esse aqui. Você não está falando exatamente de quem? Mas eu estou falando da Dani Calabresa, estou falando da Renata Ritchie, estou falando... Mas quando a Dani Calabresa me disse repetidamente não? Nunca. Nunca? Nunca. Ele está falando especificamente sobre o ocorrido com a comediante Dani Calabresa. Aqui, quando ele diz que ela nunca teria dito não. Mas eu estou falando da Dani Calabresa, estou falando da Renata Ritchie, estou falando... Mas quando a Dani Calabresa me disse repetidamente não? Nunca. 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 Podemos perceber novamente a elevação do pitch vocal... Nunca. Acompanhada de um shrug. O shrug é essa apontada nos ombros que geralmente está associada à incerteza ou o sentimento de dúvida daquilo que está sendo verbalizado. É uma forma involuntária do nosso corpo manifestar algo que não temos certeza. O shrug também é abordado no clássico What Everybody Say. Sai para jantar... A mulher se esquiva, né? A Dani Calabresa falou com vocês? A Dani Calabresa falou com a gente, a gente tinha falado. Ah, tem vídeo dela. Ela falou, foi uma das pessoas que a gente entrevistou. Ah, então ótimo. Então tudo bem. Não, eu sabia. Quando vou... Como a Renata Ritchie também. Quando você... Aqui, quando ele fica sabendo que a Dani Calabresa deu uma entrevista para o Metrópolis... Ah, tem vídeo dela. Ela falou, foi uma das pessoas que a gente entrevistou. Ah, então ótimo. Então tudo bem. Não, eu sabia. Quando vou... Como a Renata Ritchie também. Podemos perceber alguns indicativos de elevação de ansiedade, como aumento no fluxo de piscadas, alteração no fluxo verbal... Ah, então ótimo. Então tudo bem. Não, eu sabia. Quando vou... Como a Renata Ritchie também. Mais gagueiras, ou seja, ele começa a verbalizar com mais dificuldade. Tudo bem. Não, eu sabia. Quando vou... Como a Renata Ritchie também. E também o aumento no umedecimento labial. A gente umedece os lábios justamente por um efeito da emoção de medo. Que quando a gente fica muito ansioso, muito nervoso e sente medo, algumas reações ocorrem dentre elas, nosso sistema peristáltico, nosso sistema digestivo, fica bem mais lento. O que acaba causando ali uma secura na boca e na garganta, fazendo com que a gente umedeça mais os lábios. Então sim, por esse aumento de umedecimento labial nesse momento, não só podemos perceber que ele ficou mais ansioso, como também sentiu mais medo nessa parte da entrevista. Aqui, novamente, ele dá uma resposta evasiva. Ele não responde diretamente, não, não tive um comportamento insistente. Ele fala que é algo subjetivo. Você não considera que houve um comportamento insistente da sua parte para ficar, para ter uma relação com a Dani Calabresa? Um comportamento insistente é uma coisa subjetiva. E em seguida, temos novamente um possível ato falho. Ela pode ter se sentido aced... Ela pode ter se sentido... Subjetiva. Eu posso acreditar que ela pode ter se sentido... Ela pode ter se sentido... É... Percebam que aparentemente ele quase fala a palavra. Assédio ou algo associado a isso. Como, por exemplo, assediada. Será que isso pode ter sido um ato falho? Ou algo que ele não queria falar e se policiou ali e quase que acabou falando? Poderia ser um ato falho. Mas e aí? Vendo a entrevista do Marcio Smelling, vendo esse nosso vídeo de análise, qual é a sua opinião? O que você acha que realmente aconteceu? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber o que você acha. Não deixe também de curtir e compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa entender mais sobre o comportamento não verbal. E já aproveita para se inscrever agora no canal Metaforando, caso não seja inscrito. Tá certo? A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!